E agora a gente vai atualizar as notícias do cidadeverde.com barra Picos com Paula Muniz e direto da redação. Boa noite Paula. Boa noite Geandra, boa noite a você que acompanha o Notícia de Picos e o direto da redação de hoje traz o destaque sobre um caso de violência doméstica que aconteceu nesta quarta-feira no município de Picos. Uma mulher de iniciais, MLB, teve a residência invadida pelo companheiro no conjunto habitacional Louzinho Monteiro. O suspeito chegou ao local e tentou ter acesso à residência onde mora com a esposa. Diante da negativa da mesma, ele arrombou a porta da residência e ameaçou matá-la. A vítima se trancou dentro do quarto até a chegada da polícia militar, que conseguiu prender em flagrante o suspeito e conduzi-lo à delegacia de polícia civil para adoção dos procedimentos cabíveis. Outro destaque do cidadeverde.com barra Picos é sobre a PI 241 que interliga os municípios de Santo Inácio do Piauí e Floresta do Piauí, que ameaça romper após as fortes chuvas que caíram na região. Essa rodovia estadual foi atingida pela erosão provocada com um aumento do volume no riacho afluente do rio Canindem. Diante dessa situação, foi sinalizado de forma improvisada a PI que em uma das vias está parcialmente interditada, obrigando os condutores a tentar desviar do buraco invadindo a contramão para seguir o destino. A gente contatou o departamento de estradas de rodagem do Piauí, o DR Piauí, que informou que uma equipe de engenheiros está sendo deslocada para o local para avaliar a situação e melhorar o tráfego na rodovia estadual. É também destaque no cidadeverde.com barra Picos sobre uma manifestação que está prevista para acontecer nesta sexta-feira, às 8h, na Avenida Anísio da Luz, no bairro Ipoeiras. O ato, que deve reunir comerciantes e moradores do bairro, tem por objetivo aí reivindicar, manifestar indignação diante dos transtornos provocados com uma obra de drenagem pluvial que está sendo executada no bairro. É com você, Geandra!